Está encontrando dificuldades para aprender números complexos para o concurso de agente educador? Já pensou até mesmo em desistir de fazer o concurso por causa desse assunto? Então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. E junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje, trago para vocês uma super dica de números complexos voltada para o concurso de agente educador do Rio de Janeiro. Para cima deles, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Beleza? Show de bola? Não vai desistir. Repete aí na sua casa. Eu vou aprender esse assunto. Eu vou aprender números complexos. Eu não vou desistir. Você vai aprender. Hoje, vamos quebrar o medo. Esse medo que você tem. Números complexos. Ai, meu Deus, eu não vou estudar. Isso não é de Deus. Cara, vamos acabar com isso agora. Maturidade. Vamos encarar o problema de frente. Vamos lá. Juntos. Juntos. Vamos encarar isso aí. E vamos acabar com todos os meandros que cercam esse assunto. Hoje, a gente vai quebrar o medo. E vamos dar sequência a isso aí. Com dedicação. Com disciplina. E a gente vai mudar esse jogo. A gente vai virar esse jogo. Eu tenho certeza disso. Legal? Sem mais delongas. Simbora para a nossa dica. Está aqui. Minhas redes sociais. Quer bater um papinho? Vai lá. A gente troca uma ideia. E está aqui. Bola rolando. Caneta e papel na mão. Já vou arrumar. Caneta e papel na mão. E simbora. Vamos lá. Está aqui. CI é a unidade imaginária no conjunto dos números complexos. Beleza? Então, aqui é o comando. O quociente de 1 mais i por 1 menos i é igual... Cara, falou em quociente, falou em divisão. Repete aí na sua casa. Falou em quociente, falou em divisão. Então, vai ter um cara em cima e vai ter um cara embaixo. Esse por já representa a divisão. Onde aparece o por é justamente a divisão. Então, vai ser aqui, ó... 1 mais i dividido por 1 menos i. Essa é a questãozinha. Divisão de números complexos, tá? Já anota isso aí. Você tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Ó, caneta e papel na mão, cara. Já está ligado, né? Vamos lá. Antes de você abrir o berreiro aí, lágrimas rolarem, anota isso aí, cara. Divisão de números complexos. Tem que multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Para você achar o conjugado, é só você trocar o sinal. Então, se aqui é 1 menos i, o conjugado é 1 mais i. Lindo, né? Muito tranquilo. O conjugado, troca o sinal. Então, se aqui é 1 menos i, o conjugado é 1 mais i. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por esse cara. Vamos lá? Vamos colocar em prática a regrinha? Vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Antes de começarmos aqui a fazer os cálculos, isso aqui já tem que estar no sangue, ó. i ao quadrado é igual a menos 1. Já tem que estar com isso na cabeça. É o básico do básico do número complexo. i ao quadrado é igual a menos 1. Porque nesse cálculo aqui, com certeza, em algum momento, vai aparecer essa potência. E você automaticamente tem que associar ela a menos 1. Legal? Então, vamos lá. Vamos lá. Quebrando a questão agora. 1 mais i vezes 1 mais i. Mesma base, né? Mesma base. Então, vai ficar 1 mais i ao quadrado. Repete a base e soma os expoentes. Aqui embaixo é a diferença entre dois quadrados. Tá? Diferença. Vai cair na diferença de dois quadrados. É o produto da soma pela diferença. a menos b. Um produto notável. a menos b. Que multiplica a mais b. É a mesma coisa que a ao quadrado menos b ao quadrado. Tá? É uma propriedade. Produto da soma pela diferença. É a2 menos b2. Então, vai ficar aqui. 1 menos i ao quadrado. Aí, vamos lá, pessoal. Outro produto notável. Deixa eu arrumar aqui pra ficar bonitinho. Tá? Isso aqui é a potência. aqui foi o produto da soma. Da soma pela diferença, né? Que nós analisamos. O produto da soma pela diferença é a mesma coisa. Que é a diferença entre dois quadrados. E aqui, pessoal, é o quadrado da soma. Tia teteco. A mais b ao quadrado. Tô emocionado. Né? Tô emocionado. Quando eu fico emocionado, ó. Fico arrepiado. Dá até vontade de chorar. Como é que a gente faz isso aqui, ó. Vamos lá. Relembrando, ó. Tô sendo legal com vocês, ó. É o que eu vou fazer aqui. Relembrando. Vamos lá. Quadrado da soma. É o quadrado do primeiro, ó. Memória auditiva, ó. Parece que você tá escutando a tia teteca falando, ó. Quadrado do primeiro. Mais duas vezes, ó. Método MPP, ó. Duas vezes, ó. Duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Só que vamos lá. I ao quadrado. Quanto é que vale essa potência aqui? I ao quadrado. Essa potência vale menos um. Ó. Essa potência vale menos um. Eu coloquei aqui só pra você entender. Né? O seguinte, ó. Menos com menos vai dar mais. Então, aqui vai ficar um mais um. Quanto é que dá um mais um? Dois. Perfeito. Aí, vamos lá. Vamos lá. Pra gente tirar o dez agora. Ó. Vou passar o facão aqui, ó. Um ao quadrado. Quanto é que vale um ao quadrado? Um. Não é isso? E I ao quadrado vale quanto? Menos um. Então, eu vou cortar, ó. Ou. Ou. O que que sobrou ali pra gente? Vamos lá. Dois vezes um, dois. Então, vai ficar dois I. Dividido por quanto? Por dois. Facão no dois, ó. Pou, pou. Resultado. Seria o que, pessoal? I. Olhando lá as opções, qual o nosso gabarito? Letra bravo. Legal? Choribola? Quer atingir resultados na sua prova que você nunca imaginou? Quer aprender realmente todos esses macetes? Cara, clica aqui. Clica aqui, ó. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do nosso curso de agente educador. Ainda há tempo de você salvar, né, a sua vida. Mudar, melhor dizendo, mudar a história da sua vida com a matemática. Quer aprender todos esses macetes? Quer realmente saber como funciona o método MPP? Entra aqui. Tá? O investimento tá bem bacana. Né? Se você chegou até aqui, eu sempre falo isso. É porque você tá interessado. Dá uma olhadinha. Ah, Marcão, tô com dúvida. Não entendi muito bem como é que funciona o curso. Aí você entra em contato com a gente. Tem que partir de você. Você é o interessado. Você quer mudar a história da sua vida, da sua família. Né? Você tá cansado aí de, pô, de tentar fazer concursos. Aí você faz vários concursos e não consegue passar por causa da matemática. Isso realmente dá uma tristeza. Te bota pra baixo. Cara, acabou. Vamos dar um basta nisso. Por isso que criamos o método MPP. Né? Ah, Marcão, eu fico sempre claro. Porque aqui é uma dica. O nome dica. Né? Aqui não é uma aula. Aqui é uma dica. E, realmente, se você não tem as noções básicas de número complexo, você vai ficar perdido. Né? Mas tem como mudar isso? Tem. Aí você tem que tomar uma atitude. Aí é com você. Né? É um investimento que você vai fazer pra mudar tudo isso. Pra acabar de vez, né? Com tudo isso. Com todo esse medo da matemática. Venha fazer parte da família MPP. É só você clicar aqui no link do curso. Legal? E se você tiver dúvida, entra em contato com a gente. Colocamos aqui o nosso WhatsApp. Tá aqui, ó. Na descrição do vídeo. O nosso WhatsApp, que é a nossa central de atendimento. Né? E também tem a opção das redes sociais. Ah, Marcão, não gosto do WhatsApp. Beleza. Temos as redes sociais. Entra em contato através do nosso Instagram ou da nossa página do Facebook. Beleza? Recado dado. É isso aí. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Cara, e vamos juntos nessa. Eu acredito que é possível. Mas eu não posso acreditar sozinho. Né? Compramos essa briga com você. Mas quem tem que dar o primeiro passo é aí do outro lado. Você que tá nos assistindo. Legal? Um forte abraço. Fiquem com Deus. E matemática é o quê? Pra passar. Valeu, cara. Um forte abraço. Valeu.